Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. O canal Vou Te Zoar posta mais um vídeo e as vítimas da vez são Eric e Hugo. Antônio tem uma piora em seu quadro e Violeta decide levá-la ao hospital. Falcão deixa a casa de Arlete e Lindomar, mas diz que ainda quer seu dinheiro. Pendleton descobre que está sendo vigiado e sabota a robô Oragar. Marcela e Luísa vão atrás da cigana para descobrir a verdade sobre o pai de Poliana. Branca vai visitar Antônio no hospital. Nancy pressiona Walt Disney para que se casem. Zóio vai atrás de Mirella para pedir desculpa. Marcela e Luísa encontram Bárbara Barbada, a cigana mencionada por o Senhor Gigantoso.